Estou aqui na Viva Viagens e Vantagens e tem uma pergunta, Monique, que não quer calar. Qual a vantagem de comprar viagem agora? É isso aí, pessoal. E na época de pandemia, na Viva também tem só alegria. Então, o que agora, nesse momento, é bom para você que quer comprar viagem, para depois não ter problemas? Você pode comprar agora, com a garantia de viajar durante dois anos, e remarcar uma única vez, sem custo. É isso mesmo. Todas as tarifas hoje estão flexíveis. Então, você compra e remarca uma outra vez, sem custo. E os preços estão lá embaixo. E para quem quer viajar agora? Agora, comprou, viajou. Vai usar dentro do Brasil, nos lugares fora também do Brasil, que já permite entrada de brasileiros, inclusive Cancun, Punta Cana, lugares maravilhosos, você já pode visitar. Ainda Estados Unidos, Europa, fronteiras fechadas. Mas você pode comprar com custo baixo, para viajar depois e remarcar quando quiser. Então, essa é uma sacada. E como os hotéis estão lidando com o protocolo de segurança? Então, hoje em dia, existe o selo turismo responsável. Que todas as companhias, hotéis, enfim, entretenimento em geral, um governo criou para que as pessoas que quisessem viajar se sentissem seguras com relação à pandemia, etc. Então, você pode olhar no site dos lugares que você quer ir. Se existe esse selo do turismo responsável, é porque a empresa está apta a receber o turista da forma que tem que ser. Então, não tem problema nenhum. Vamos começar de novo a vida, viajar e continuar. Que é isso aí. Gente, isso tudo é Viva Viagens e Vantagens. Vem!